Olá Brasil, tudo bem? Eu sou a Alexis e sou pra vocês. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma receita aqui em casa com a... Olá! Bem-vindo! Bem-vindo! Opa! Ana! É a An! É An! É An! Nunca falei certo! Exatamente! Você tem um canal? Tenho! Que se chama? Meu nome! Meio estranho! Eu nunca vou conseguir repetir isso! Você é tailandesa e eu adoro comida tailandesa E eu queria que você ensina pra gente! Isso! O que precisa pra fazer essa receita? Hoje eu trouxe um... Isso chama? Arroz? Arroz! A gente pode usar arroz mochi, você pode buscar em qualquer mercado, tá bom? Arroz mochi! Meio colho de arroz mochi! E também você vai precisar de manga! Eu sugiro que você usa manga palma, tá bom? Isso aqui é bem mais cheiroso! Verdade! Eu fui eu que escolhi! E dois latas de... Leite de coco! De coco! Marca boa! Marca boa! Você precisa... Panela de vapor! Panela de vapor! Segura esse tampa! Tá bom? Põe na cabeça! Só isso! E é rápido! Não tão rápido! Vamos ver! Mas põe água! Eu vou põe a outra! Isso! Põe água até aqui! Então eu vou esquentar água! Muito água! Muito água! Desculpa! E se a pessoa não tem uma panela dessa com esse negócio, como que faz? Tem bandeja de vapor! Pode comprar! Bandeja de vapor! Isso! Tá bom! É muito comum essa sobremesa na Tailândia? Muito comum! Você tem que fazer buraco no central, tá bom? No central! No centro! Isso! E o fogal tem que ser alto! Fogo alto! Tem que ter muito vapor! Isso aqui tá bem alto aqui! Agora na tampa! E esperar até o arroz ficar transparente! Uhum! Quanto tempo? Depende do arroz! Não passa 15 minutos! Não! Tem que checar! Panela com arroz de vapor aqui! E a gente... Vamos lá! Faça... Molho! O molho! Abre! A gente vai usar meio... Meia garrafa! Meia garrafa! Tá! Fazendo o molho! Só meio! Esse molho tem que ter sal! Mais ou menos esse tamanho de... Tudo isso? Isso! De sal? Aham! Tá! Mexer, mexer, mexer! Mexer, mexer, mexer! Não precisa ferver, tá bom? Só até... Sal derreter! Sal derreter, tá bom! Tá! Só um pouquinho, só a pacota? Só um pouquinho de açúcar? Só, só, só! Hum! Toma! Guardar esse molho aqui em um pouquinho! Isso! Pra... Usar depois! Usar depois! Agora eu vou usar esse... Potinho de novo! Pra economizar! Pra economizar! Isso! Vamos economizar! Agora eu vou fazer o que exatamente? Isso! A gente vai fazer... Esse chama molho número 2! Molho número 2! Com o resto, uma garrafa e meia que sobrou... Isso! Joga tudo aqui! A garrafa tem que... Lavar! Você sabe chacoalha bem? Sem fazer merda? Tempa e... Chacoalha bem! Vai! 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 Tempa! Um! 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 E outro? Dança no meio! Você não sabe chacoalha! Agora joga aqui, agora joga aqui, isso, tudo, agora tá limpinho, tem muita água, não? Não, ok, parece minha casa, já, agora a gente vai precisar um monte de açúcar, um monte de açúcar? Isso, quanto? 5 até 7 colheres 5 até 7 colheres de sopa, isso, 1, 2, 3, 4, 5, não parece muita coisa assim Ele é doce, aí é doce mesmo, então 6 e 7, não precisa esquentar, até ele morna na Não ferver, tá bom? Porque quando se ferver pode sair o óleo. Merda. Na ex-comida, arroz tem que ser quente, leite de coco tem que ser quente. Se você falar, ah, eu vou fazer arroz bem antes e depois eu vou ferver, isso aqui não dá, tá bom? Aham. Anne, tá fervendo. Tá fervendo, né? Não é pra ferver. Para, para, para. Anne, você tem uma técnica pra abrir esse mangá? Mangá. Você precisa de um negócio pra descascar? Não, não precisa. Uma faca bem assim? Vou matar ele. Hahahaha. Bem perto da semente. Perto da semente. Agora você, bem levemente. Ah, sim, eu conheço essa técnica. Faz um xadrez. Isso. E depois você pode servir assim. Tô filmando aqui. O tatábalinho. Olha. Que lindo. Não vai muito fundo, tá bom? Não vai muito fundo, senão vai quebrar a casca. Um. Um. Dois. Ohhhh. Olha aí. Que lindo. Um Pikachu. Esse mangá cheiro é muito bom. Com a colher você tira? Um por um. 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 pessoas gente trabalho de equipe isso é isso esse arroz você viu ele é crudento você tem que mexer bem 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 parece arroz é parece arroz doce é verdade agora você tampa quanto tempo 10 minutos e vem mexer de novo a tá então você tampa 10 minutos e mexer de novo falou que a gente tem que deixar descansar o arroz você diz que a gente faz você se comporta tá isso agora acho que tá ficando pronto acabou agora vamos finalizar o prato foi aqui perto do manga isso chega lembra esse molho que a gente fez na primeira no molho você bota em cima de fruta e bota em cima de arroz só isso já tá pronto tá pronto tá bom prova pega a mulher oi já não quero chegou de pijama com quem com quem com a nele o o o o o o meu cheiro parece a boneca é uma banquinha tá bom aprovado tá igual a tailândia não é isso eu posso comer isso Isso! Voltei para a Tailândia agora. Então, tem que comer morno, né? Morno? Mas é difícil. É super fácil! Comida Tailândia, densa, é muito boa, é muito rápido e fácil de fazer. Isso! Parabéns! Parabéns! Muito obrigado vocês querem se inscrever no canal da Anne. É... Isso nunca vou conseguir mesmo! E muito obrigado! Tchau Brasil! Tchau! Delícia!